bom então pessoal sobre o nosso serviço aqui do onyx né feito aqui a desmontagem da parte da correia dentada para ser substituído os retentores tanto do comando de válvula quanto o lá de baixo né o do virabrequim bom quero mostrar para vocês aqui os produtos que eu venho usando para fazer esse tipo de trabalho de limpeza porque tinha muita sujeira areia óleo e aí não é correto você fazer a troca né e deixar tudo melado beleza então eu uso essa marca né não ganho nada para falar dela bem que eu queria 80 patrocina nós bom eu uso essa marca né uso aqui é o lubrificante antiferruz né e eu uso também aqui o limpa contato beleza eu uso esses dois produtos produtos eu venho com esse primeiro lubrificante antiferruz fazendo ali a aplicação dele espero ali uns 5 segundos a 10 segundos e logo após eu venho com limpa contato para remover a sujeira e olha só pessoal o resultado que fica né aí depois a gente vem com um jato de ar dá uma sopradinha tirando o excesso fica show de bola na parte de baixo também olha só como é que fica aí ó muito bem limpo beleza esse mesmo produto produto eu vou usar para descarbonizar o corpo de borboleta o tbi e olha aí tudo bem limpo agora a gente vai fazer o trabalho de montagem beleza então é isso aí acompanhe nós nas redes sociais se gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal e até o próximo vídeo fique com Deus valeu tchau